Malandro é malandro, mas não é malandro, é malandro. José Bizerra da Silva, ou simplesmente Bizerra da Silva, percussionista, intérprete e representante do Coco do Samba do Partido Alto, um dos principais nomes da história do samba. Hoje a gente vai contar pra vocês cinco fatos marcantes da história de Bizerra da Silva. Rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal do Leandro Brito, quadro novo aqui do canal, viu? Cinco fatos incríveis da história dele, Bizerra da Silva. Esse é o sucesso. Você com revólver na mão é um bicho feroz. É sim, sim, ele anda rebolando até mudar de voz. Essa música é um sucesso do Bizerra da Silva. Fabio? Então como eles dizem a realidade que dói, eles aí dizem que eu sou cantor de bandido. Porque os autores escrevem pra mim, são favelados, não sou o quê. Bizerra, um pernambucano que foi pro Rio de Janeiro com apenas 15 anos pra se tornar, sem dúvidas nenhuma, uma das grandes figuras da história do samba. Comenta qualquer coisa no vídeo, então os comentários são muito importantes pra gente, isso dá relevância pro vídeo. Então comenta o que você tá achando dessa série, o que você achou dos fatos. E fica até o final, porque eu queria muita opinião de vocês em relação ao último fato desse cinco. Aproveita também, se inscreva no canal, deixa o like também no vídeo que é muito importante. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a história de Bizerra da Silva. Tem muita história boa dele, dava pra fazer 5, 10, 15, 20 fatos, mas a gente separou 5 aqui pra contar pra vocês. E o primeiro fato é em relação à música Meu Bom Juiz. Pra quem não conhece essa música, essa música é composição do Sérgio Miriti e do Beto Sem Braço. Essa música chegou pro Bizerra da Silva, mas antes de gravar o fato curioso, que é o primeiro fato desses cinco, é que ele foi até a prisão pedir autorização pro Escadinha pra poder gravar ou não essa música. Se você não sabe da história dele, eu vou deixar até um vídeo aqui na descrição que tem mais detalhes da história do Escadinha, não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim. Ele foi até a prisão, no caso o Bizerra, pedir autorização do Escadinha pra poder gravar a música, porque a música falava sobre o Escadinha. Tu acredita que essa música Meu Bom Juiz, de Beto Sem Braço e Sérgio Miriti, essa música ela foi pra mão do Bizerra, Bizerra escutou, gostou e tal, analisou e tal. Aí um dia eu tava com ele, ele, pô, tô na correria aí meu parceiro, que eu vou... Lá no Bangu 1, conversava com Escadinha. Já pedi autorização, tô indo pra lá pra conversar com Escadinha, pra ver se ele permite de eu gravar Meu Bom Juiz. Então você viu, o Bizerra da Silva, cara. Então o cara quando é malandro, ele é malandro, ele podia chegar e gravar e acabou, cara. Não, mas ele foi lá conversar com o Caca, depois voltou e falou, pô, o cara autorizou. Verdade, verdade, essa foi, essa foi feita com... Lá o Beninho Azimil, Beto Sem Braço, meu parceiro, grande Lá o Beninho. Bizerra já havia gravado o samba e nós fomos interceptando pela lei. E a polícia falou, vocês deveriam morrer por fazer samba, apologia, o crime. Na verdade, o compositor é um cronista, né? A gente vê as coisas acontecerem à nossa volta e a gente acaba escrevendo. Assim, a gente consegue perceber na história do Bizerra que ele realmente era um cara muito querido por todos ali nos morros onde ele morou. E na visão dele, no bom senso que ele teve, ele falou, cara, eu não vou gravar essa música sem ter o aval da figura central ali que o enredo da música aborda. Então ele foi até a prisão, pediu autorização. Obviamente o Escadinha autorizou porque a música foi gravada e se tornou um dos maiores sucessos da carreira do Bizerra. Vamos lá contar pra vocês o segundo fato marcante da história do Bizerra da Silva. Como eu falei, é uma figura marcante do samba. Inclusive, o Bizerra da Silva se sairia muito bem num podcast, concordam comigo? Pelo jeito dele, né? O carisma, ele é uma figura muito carismática, né? Com muitas histórias, falava muito bem. Então realmente, digamos assim, que a gente perdeu a oportunidade de ter o Bizerra num podcast, né? Mas enfim, pra diminuir um pouco essa nossa frustração, a gente separou essas histórias do Bizerra aqui pra contar pra vocês. O segundo fato marcante da história do Bizerra da Silva é que ele foi pro Rio de Janeiro muito novo, apenas aos 15 anos, escondido dentro de um navio. Muito curioso isso porque o Bizerra viveu realmente uma vida muito sofrida. O pai dele era marinheiro. Só que ele rapidamente perdeu o contato com o pai, muito novo. O pai foi pro Rio de Janeiro, enfim. E ele, sabendo que o pai foi marinheiro, buscou seguir ali os passos do pai, entrou pra marinha mercante, mas ele não se adaptou. A gente não sabe muito bem se ele foi expulso. Tem pessoas que falam que ele foi expulso da marinha mercante, tem pessoas que falam que ele pediu pra sair, enfim. Mas o fato é que ele se desligou da marinha mercante com 15 anos e resolveu ir atrás do pai dele. Ele arrumou um jeito de entrar escondido no navio e foi pro Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele encontrou o pai dele. Difícil até saber como ele encontrou, porque a dificuldade de achar alguém, uma criança, um adolescente, achar um adulto no Rio de Janeiro, sem celular como tem hoje em dia, enfim, deve ter sido realmente muito difícil pra ele achar. Mas ele achou. Mas o contato que ele teve com o pai dele, as informações que chegaram, é que não foi um contato da forma que o Bezerra esperava. Eles não se deram muito bem e rapidamente o Bezerra decidiu seguir a sua vida sem realmente ter contato com o pai. Quando ele seguiu a vida dele, ele passou por muita dificuldade, ele trabalhou em construção civil, foi pintor. Inclusive, tem um fato que está entre os próximos que a gente vai contar pra vocês, que ocorreu logo após esse desencontro, digamos assim, com o pai dele. Galera, vamos lá. Terceiro item desse cinco, da história do Bezerra da Silva. Lembrando que o último, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Comenta aqui, tá? O Bezerra da Silva foi chamado muitas vezes pelo regime militar pra poder explicar suas canções, explicar suas músicas. O Bezerra falava nas suas músicas, vocês sabem bem, sobre drogas, sobre armas, sobre criminalidade, sobre morro, sobre pobreza, enfim. E sempre que uma música dele era lançada, não sempre, mas muitas vezes, o sistema do regime militar, o órgão responsável ali por censurar ou não as músicas, chamava o Bezerra pra ele poder explicar, explicar o teor das letras, enfim. E ele sempre chegava lá, daquele jeito carismático dele, e falava, meu irmão, eu não sou o compositor da música, eu só sou o cantor. E ele conseguia muitas vezes liberar as canções. Muita música falando sobre coisas que eram censuradas na época, foram aprovadas e gravadas. Outras não. A gente tem histórias também de músicas que não foram aprovadas naquele momento do regime militar, mas que no futuro foram gravadas. Mas o fato é que sempre que lançavam trabalho, praticamente sempre, o Bezerra era chamado pelo regime militar pra poder explicar ali algumas músicas que estavam nos trabalhos dele. Rapaziada, vamos lá, quarto fato marcante da história do Bezerra da Silva. O quarto fato marcante da história do Bezerra é que ele foi morador de rua, gente. Ele chegou a morar na rua nesse período que ele chegou no Rio de Janeiro, começou a trabalhar em obra, ele vivia ali pelas ruas de Copacabana. E muitas vezes ele era levado pela polícia, porque naquela época havia uma repressão muito grande a quem ficava andando na rua. Quer dizer, você ficar na rua de bobeira você não podia. E a polícia muitas vezes pegava ali o Bezerra, que era morador de rua na época, levava pra delegacia pra ele poder explicar o que ele tava fazendo na rua, aquela coisa toda. Então foi uma fase muito complicada, muito difícil na vida do Bezerra da Silva. Ele se tornou morador de rua ali no Rio de Janeiro, nas ruas de Copacabana. Isso durou algum tempo. Depois ele começou a entrar na música, essa situação começou a melhorar. Mas foi um fato marcante da história do Bezerra da Silva que durante um período da sua vida foi morador de rua pelas ruas ali do Rio de Janeiro, mais especificamente do bairro de Copacabana. Chegamos, rapaziada, ao quinto fato marcante e incrível da história do Bezerra da Silva. Esse quinto fato, rapaziada, me chamou muita atenção durante a pesquisa que a gente fez aqui pra esse vídeo. E eu vou trazer pra vocês esse fato. É um depoimento do Bimba, que é um dos compositores da discografia do Bezerra da Silva, que fala sobre a esposa do Bezerra, a última esposa do Bezerra, que foi a Regina. A Regina, ela figura ali dentro do rol de compositores de algumas músicas do Bezerra da Silva. Só que o Bimba, num depoimento que ele deu num vídeo do Daniel De Plá, inclusive vou deixar o link do canal dele aqui nesse vídeo também, que é interessantíssimo o canal dele, parabéns, Daniel. O Bimba dá um depoimento dizendo que ela não era compositora. E ele faz uma alegação ali que deixou meio que no ar uma situação que eu queria trazer pra vocês. Escuta aí o depoimento do Bimba. A tristeza dos compositores, da maioria, quase todos, que frequentavam lá o Bezerra, que tinham amizade com ele, que comiam ali no mesmo prato e bebiam no mesmo copo, entendeu? Então, a gente ficou muito sentido quando o Bezerra da Silva ficou doente, cara. Porque o Bezerra da Silva foi pro hospital, a gente foi cortado o nosso acesso, a gente não podia ver o Bezerra da Silva porque a mulher dele deu ordem que não era pra deixar entrar ninguém. Eu não sei qual foi o problema, não sei se ela tava com medo, não sei o que, até hoje eu não entendi. Eu me lembro que eu fui no hospital que ele tava aqui em Laranjeira, quando cheguei lá e falei com o cara, o cara disse, não, não pode entrar não, a ordem que tem aqui é não entrar ninguém. Mas por quê? Não, é a ordem da família dele. Pô, ordem da família. Aí eu vi ela, ela tava saindo, aí eu falei, Regina, Regina, ela correu, pegou um tapo e foi embora, cara. Aquele que ela cortou dele o que ele mais amava que eram os compositores. falava dos outros. Às vezes o compositor, o cara às vezes tava precisando de ganhar um dinheiro, tava com uma música boa, aí mostrava, aí ela ficava opiniando, pô, essa aqui é boa. Aí depois chegava perto do cara e tal, aí daqui a pouco já tá olhando, já tá no nome, Regina do Bezerra, compositora. Ela não sabe nem pegar na caneta, ela pode até saber pegar na caneta, mas pra escrever música, não. Eu falo pra vocês de cadeira, e se alguém amanhã depois quiser testar, manda ela sentar, dá um assunto a ela aqui, eu tenho um balde aqui, se você quiser eu faço uma música desse balde. E vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa história e das outras também. É isso galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal do Leandro Brito, 5 Fatos Incríveis, novo quadro aqui do canal, coloque nos comentários também outras personalidades do samba que vocês querem que a gente coloque aqui nessa série e conte também 5 Fatos Incríveis, beleza? É isso, até o próximo vídeo rapaziada, abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!